A União Gaúcha, no ano de 2012, retratará no palco do Enarte o Teatro 7 de Abril e seu contexto burguês-pelotense do século XIX. Bom, senhores, a centenária União Gaúcha! Inicia-se o primeiro ato no Pelotense Teatro 7 de Abril. A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! É aqui que o esplendor surgiu, Chagadores vejam a noite e sorriu, É aqui que o esplendor surgiu, A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! A partir desse espetáculo europeu, nossa cultura também surgiu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Intervalo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inicia-se o segundo ato, mescla de magia e emoção, no palco, os charqueadores e as danças da tradição. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Minha vida, minha terra, minha terra, ela e eu aqui, por muito bem que me tratem, não esqueçam de nascer. Música 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 Mas que isso, chequeador? Querendo aparecer a todo custo? Se alguém já foi ao céu por ti, foi porque morreu de susto. Música E é assim que os saqueadores saem no meu lado Com alegria e nobreza do sul no nosso estado Com alegria e nobreza do sul no nosso estado Com alegria e nobreza do sul no nosso estado Com alegria e nobreza do sul no nosso estado Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão bandendo e logo nesse ano Me abrindo ao meu lado, faz o dinheiro pela mão Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete E todos vão bandendo a marcação Intervam A vida é uma peça de teatro Que não permite ensaios Por isso cante, chore, dance, cria e vive intensamente Antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos Encerramos com o terceiro ato Com um artista de raiz Pois o sentimento de ser dançarino É aquilo que nos faz feliz O terceiro ato O terceiro ato O terceiro ato O terceiro ato E emoções e inspirações O terceiro ato 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 O terceiro ato